Música 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 Onde a gente faz é show, é show e onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol e boa, técnico são hoje. Tá certo, é muito bom. É mentira. Independente se você encontre uma barreira no seu campeonato. Vamos ter um olho pra cá, vem pra cá. Falar que você é ruim. Isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. E a gente tem que perguntar no nosso hino o que a gente quer. Comecei a ver o seu primeiro ano. Eu quero ser jogadora, eu juro. Qualquer coisa sendo trabalhadora. É difícil, tem que comentar, né? Depois que eu acreditei que seria possível tudo, tá sendo possível. Coeira no put, é cinza que chute. Calma um barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei que boy do charme. Voltei estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar. Nerva é tipo Emicilon. Eu vim pelas taça, pois raça foi. Paz em dois valido. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, vulcão. Swing de vagaburo, dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou nem marégo. O Futebol Negou Blame it on the Henny, blame it on the goose. We got you feeling dizzy. Blame it on a a-a-a alcohol. Blame it on a a-a-a-a. Yeah, cause I got it like that. Flow so smooth like I got it on tap. Yeah, and I'ma sick of being a good night. While I'm on my Yingling, while I'm drinking Bud Light. Uh, can you get it when you miss me? O que é isso? Vamos ao outro lado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí